7h14, olha, neste final de semana, centenas de famílias invadiram um conjunto habitacional inacabado em São Roque. As obras no local estão paradas desde o início do ano passado. Moradores passaram o final de semana retirando o mato que se acumula nas calçadas do conjunto habitacional Lago dos Patos, no bairro Paisagem Colonial. Nomes dos ocupantes provisórios foram pintados no muro das casas. Aproximadamente 100 famílias estão no local. A Guarda Municipal de São Roque e a Polícia Militar acompanharam a ocupação, que ocorreu de forma pacífica. E como as casas estão inacabadas, sem água e luz, as famílias não devem permanecer no local por muito tempo. A maioria das famílias está cadastrada no programa habitacional da Prefeitura e, depois da conclusão das obras, receberiam as residências. Atualmente, eles vivem de aluguel ou estão em casas em áreas de risco. Pelo vandalismo, estão acabando com a casa e não tem nenhuma data certa para entregar. E muita gente falando que o pessoal de fora, de outras cidades, ia invadir a casa. As obras começaram em 2010 e foram interrompidas em 2013. Eles prometiam a entrega da casa, nós esperávamos, vamos esperar pacificamente, esperamos. Chegava na data de entregar, ah, não entregamos porque não saiu a solicitação do governo federal. Mais de 5 milhões de reais foram aplicados na construção. O contrato com a construtora foi interrompido pela atual gestão porque o Poder Executivo concluiu que a empresa não teria condições de terminar a obra. A Prefeitura aguarda um documento do Cartório de Registro de Imóveis da cidade para fazer uma nova licitação e retomar as obras. Uma reunião entre a Prefeitura e os ocupantes deve ser realizada na próxima quinta-feira, na tentativa de resolver a situação. É, e nós entramos em contato com a empresa que era responsável pelas obras, mas até agora não tivemos resposta. E hoje no Noticidade de Manhã é voltado à educação e também às oportunidades de conhecimento profissional. A partir de hoje, alunos do ensino médio podem se inscrever no processo seletivo de estágio para o programa Acessa a Escola. E o Renato Diniz volta ao vivo conosco para passar estes detalhes. Renato. Fernando, este é um programa de inclusão digital, são salas de informática nas escolas. Podem concorrer a essas vagas alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio das escolas estaduais. Sobre isso eu volto a conversar com a Giovana Arantes Anunciato, diretora de núcleo de matrícula da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Como que pode ser feita a inscrição para concorrer a uma dessas vagas de estágio? Então, o aluno interessado deve entrar no site do estágio.sp.gov.br e fazer a sua inscrição. A inscrição é gratuita e é uma prova classificatória, não é eliminatória. E a prova será no dia 17 de agosto. Como que funciona o estágio? Então, esse estágio é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no contraturno do período que é o aluno. Se o aluno estuda de manhã, ele vai trabalhar ou à tarde ou à noite. E o objetivo é de incluir a comunidade escolar na era digital. Ele vai receber uma bolsa? Isso, correto. Ele recebe uma bolsa de R$ 380,00 mais um auxílio de transporte de R$ 65,00. E ele pode ter por 12 meses o contrato, prorrogável por mais 12 meses. Ok, muito obrigado pelas informações. Vou repetir então o site para as inscrições, que devem ser feitas até o dia 22 de julho. Aliás, exatamente, até o dia 22 de julho. O site é o estágio.sp.gov.br. E por falar em uma oportunidade de estágio, vamos falar de outras oportunidades para entrar no mercado de trabalho. Segunda-feira é dia de saber quais são as vagas de emprego na região. Em Itapetininga, as oportunidades são para ajudante de motorista, assistente de vendas, engenheiro civil e farmacêutico. Os interessados devem procurar o PAT na rua Coronel Afonso, número 790, no centro. O PAT de Itu está com vagas para engenheiro mecânico, motorista, carreteiro, repositor e supervisor comercial. O posto de atendimento fica na avenida Itu, 400 anos, sem número. Em Jundiaí, o PAT está com vagas para instalador de alarme, promotor de vendas, vigilante e bombeiro civil. O posto de atendimento ao trabalhador do município fica na rua Barão de Jundiaí, número 1093. Em Salto, os cargos disponíveis são para assistente de tesouraria, governanta, lavador de carros e vendedor de balcão. Os interessados podem comparecer até o PAT da cidade, que fica na rua José Hevel, 270. Hora de falar do tempo, previsão de sol com algumas nuvens em toda a região nesta segunda-feira. A má notícia é que, por enquanto, não teremos chuva. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje terá a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 14 e 24 graus. A mínima prevista para Itapetininga é de 14 graus. Jundiaí registra a máxima de 23. Em Mairinque, as temperaturas variam entre 11 e 21 graus. Um incêndio no final de semana queimou parte da vegetação e pneus em uma garagem de ônibus da antiga empresa que realizava o transporte coletivo em Sorocaba. Ninguém ficou ferido, felizmente. No local estão os veículos que devem ser leiloados pela Justiça para pagamento de dívidas, mas nenhum dos ônibus foi atingido. Três viaturas dos bombeiros trabalharam na ocorrência que durou aproximadamente uma hora para ser controlada. Começa hoje mais uma campanha de castração de cães e gatos em Votorantim. A repórter Andréia Trevisan nos traz os detalhes. Podem ser cadastrados cães e gatos de 1 a 6 anos e o proprietário tem de ser morador de Votorantim. Eu vou conversar agora para mais informações com a Cátia Regina de Oliveira, que é diretora de Vigilância em Saúde. A campanha será dividida por região? Isso. Nesse primeiro momento nós estamos abrindo a castração para os bairros do Votorantim e Vila Amorim e, posteriormente, serão abertos para os outros bairros do município. Para esses dois bairros, segue até 31 de julho como e onde fazer a inscrição. O animal tem de ser levado também neste dia? É assim. O animal não precisa ser levado no dia do agendamento da cirurgia. É importante que o proprietário se dirija ao centro de controle de zoonoses, munido de documentos, que é um comprovante de residência e uma cópia de um documento com foto. Esses documentos ficarão nas zoonoses. Então, é importante que seja levado a cópia dos documentos. Quando comparecer nas zoonoses, ele vai fazer o agendamento da cirurgia. Então, não precisa ser levado ao animal. De um a seis anos, tem alguma contraindicação gestante? Nesse cadastro, eles vão ser orientados pelos veterinários. Então, qualquer dúvida que o proprietário tenha, será sanado com os veterinários. Ok, obrigada pelas informações. Passar o endereço, então, do centro de zoonoses de Votarantim, que fica na avenida Santo Antônio, sem número. Sete e vinte e quatro. Foi enterrado neste fim de semana, em São Paulo, o corpo do médico e jornalista Osmar de Oliveira, que tinha forte ligação com Sorocaba. Conhecido como o doutor Osmar, se formou em medicina pela PUC aqui na cidade e, durante o curso, começou a carreira no jornalismo esportivo do município. Iniciou ainda na medicina esportiva no Esporte Clube São Bento. Durante a carreira, doutor Osmar foi médico do Corinthians, da Seleção Brasileira de Basquete Feminino e ainda trabalhou em várias emissoras de televisão, entre elas o SBT. Osmar de Oliveira tinha 71 anos e morreu vítima de um infarto. E os Jogos Regionais terminaram este final de semana e a grande campeã foi a cidade-sede, Sorocaba. A delegação do município somou 347 pontos. Jundiaí ficou em segundo lugar com 299 e Itu foi a terceira colocada com 180 pontos. Parabéns aos atletas. A gente fala agora de fé e devoção. Milhares de fiéis participaram de mais uma Romaria em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. No meio do ano, a imagem da santa tradicionalmente retorna ao santuário no bairro Aparecidinha, aqui em Sorocaba. Nos ombros é levada a imagem, que é pequenina, tem apenas 13 centímetros. Já a fé que motiva essa multidão não dá para medir. Os números são grandes. 50 mil pessoas, segundo a organização, em uma caminhada de 17 quilômetros. A subida, ainda no trecho urbano, não desanimou. É Nossa Senhora que dá aquela força mesmo, que não é a gente, é a força dela. A Aparecida, com esse nome, não poderia deixar a devoção diminuir, mesmo com um problema de saúde. Talvez precise fazer a cirurgia, mas eu entreguei tudo na mão dela, que eu tenho certeza que eu não vou precisar fazer essa cirurgia. A Romaria acontece duas vezes por ano. Em julho, a imagem de Nossa Senhora Aparecida vai da Catedral de Sorocaba, de volta ao Santuário de Aparecidinha, acompanhada de casais, jovens, idosos, famílias inteiras. Mesmo no caminho de terra, a santa é acompanhada por gente que reza, que se protege do sol, que vai com os pés descalços. No andor, são colocadas as flores, levadas por todo o caminho. Quem carrega a imagem se emociona. É emocionante, meu, sempre participo, é muito bom. Na chegada ao altar, Nossa Senhora é saudada com alegria pelos fiéis. E antes de começar a missa, o padre pede ao povo que reze pedindo chuva. A Aparecidinha e bairros próximos estão há uma semana com racionamento de água, por causa da estiagem. Oficialmente são 115 anos da Romaria, mas há registros históricos de que esta tradição já dura mais de dois séculos. E pela quantidade de gente que continua vindo ao Santuário no bairro de Aparecidinha, esta festa deve durar ainda muito mais tempo. Sou uma pessoa que eu gosto muito da esperança, então eu sou um homem de esperança, eu acredito na ação de Deus na vida. Então não tem nada perdido, tudo está se renovando. Isso é muito bonito. E que Nossa Senhora, de fato, possa nos enviar chuva. O Noticidade de Manhã fica por aqui, outras notícias da região, você acompanha a uma da tarde, no Manchetes Noticidade, com o Nolan Roberto. E nós encerramos esta edição com imagens ao vivo de Sorocaba. Olha a lua lá ainda no céu ainda, ó. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso! Saúde e sucesso!